Enfrentaremos todos os ataques pessoais. A montanha é já demasiado alta para se conseguir escalar. Fomos muito a parvos. Mais um Natalinho, mais um fim de ano, mais aniversários. Está-me a custar a respirar já. Já estou aqui há um bom bocado e está-me mesmo a custar a respirar. Estou bem assim? Achas que estou bem assim? Já devo estar a suar. Já estou aqui há um bom bocado. A dor é sempre temporária. No fim irá desaparecer e outra coisa tomará o seu lugar. Não posso pôr o entulho aqui. Não posso pôr o entulho ali. Não posso deixar de passar a fatura aqui. Não posso deixar de passar a fatura ali. Então pôr um caralho. Um tiro mesmo em discórdia. Álvaro! Nós queremos o melhor! Eu sei que pode ser um bocadinho exagerado esta imagem de atravessar o túnel para chegar ao outro lado. Eu sei. Mas já não há um bocadinho. Eu sei. 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 Obrigado.